Música O que tal Nilson Paparazzi Pescador? Beleza? Como é que tá as coisas? Tudo bem? Galera, esse vídeo de hoje vai ser diferente No fim de semana aconteceu um negócio muito trágico aqui nessa praia Aconteceu um negócio muito trágico aqui nessa praia Essa praia teve onda muito apesada Sempre aqui foi ali na frente tem uma bandeira vermelha Que o bombeiro sempre bota Que aqui a correnteza aqui é muito forte Aí ontem teve um afogamento de 5 pessoas 5 pessoal Duas foram levadas pro hospital Duas morreram aqui na hora Nesses acantos onde eu estou E uma tá desaparecida aqui no mar Olha Que pena, pessoal A família aqui está de choque ainda Não vou filmar, tem umas pessoas ali Familiárias olhando ali Com esperança de encontrar sua filha com vida Mas Deus conforta o coração de todos Estamos aqui Que é um canto bom de pesqueiro De pesca É um canto muito bom Mas é um perigo constante aqui Lamento a família de todos Deus conforta o coração de todos Que perderam suas vidas aí Familiares Mas A vida É muito pesado O cara está dando essa informação Informação de pescaria aqui Mas a gente tem que passar A gente tem utilidade pública também Beleza Tem que Pois Os inscritos do canal e não inscritos Tem que ficar sabendo O que pode acontecer aqui Nesse exato momento Mas Outro assunto que está percorrendo o Brasil É o que ele Se não for o melhor É um dos melhores Respira o Derrame de Moraes O Derrame de Moraes, pessoal Pra quem não conhece Tem um canal de um youtuber Um dos canais mais top de pescaria do Brasil Ele pegou essa doença que está Contaminando o mundo todo Que levou muitas vidas E ele está lá Na força Está precisando de ajuda Vai estar aí No link da descrição No Pix aí Pra quem quiser ajudar Ajuda o Derrame a respirar O Derrame respira Pessoal Quem quiser contribuir No Pix aí Na conta aí Vai estar na descrição Beleza Fé em Deus Pensamento positivo Que ele vai sair dessa Era isso que ele falava Fé em Deus Pensamento positivo Que ele ia sair dessa Beleza Um abração a todos Fica com Deus E se cega aí no canal Viu? Pra parar o pescador Beleza Vamos aguardar aí Mais detalhes aí Em breve aí Tá bom Um abraço Show Olha o peixinho Olha o peixinho Papá terrazinha Papá terrazinha Olha o peixinho Olha Olha o dobrei aí Show Começou os trabalhos Tem um peixinho aí Galera Tem um peixinho aí Tem um peixinho aí Tem um peixinho aí Galera Vamos para a terra Vamos para a terra Tem um peixinho aí Papão Isso aqui vai para a vida Aqui é pequeno Show papai Peixinho aí Olha o que galera Olha quem é Quais a cor Quais a cor Vai pra vida Vem peixe Melina Acha que vem peixe Vai Puxa vai Roda Vem Melina Pronto Não fez nada Olha Não saiu nada Tem pobreima né Melina Quer mandar um alô Um alô Para minha Para minha mãe E Para minha mãe Para minha mãe Vai pescadora Isso Bora Melina Paparazzi Mesmo peixe Mesmo peixinho aí Melina Tem nada Tem nada Tem não Quer mandar um alô Para alguém Eu quero dar um alô De novo Para meu pai E para minha mãe Fecha Valeu Peixão Vai se ver um peixão Que tá pesado Viu gente Meu amigo Se não for For a areia A cara dela Tá pesada Aí Vamos ver Não tem nada 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 Valeu galera Valeu galera Valeu galera Valeu galera Vira meu filho Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Um barbudinho, olha. Show, galera. Um barbudinho aí, olha. É um peixinho a ele, hein? Pampinho aí, olha. Vai pra vida. De novinho. Vai pra vida, meu filho. Tá vida. Show, galera. Salve, salve, galera do canal. Deu pra falar dos pescadores. Encerramento aí hoje aí. Um pouco boa, produtiva, pescaria. Um pouco tensa, né? O clima é tensa ainda, né? Aqui. Mas faz parte da vida, né? Um abração a todos. Fica com Deus aí. Segue aí no canal. Nilson Paparazzo, pescador. Minha esposa, minha filha. Amo vocês, ó. Melina. Te amo, meu amor. Hoje o abraço vai para Silvino Show. Bora, Silvino Show. Aqui no abraço, meu filho. Felicidade. Tudo de bom, hein? Geopesca Natal. Valeu, Geopesca. Barbudo, pescador. Bora, Barbudo. Aqui no abraço. Valeu, todos juntos. O Nilson Paparazzo, pescador. Um abração a todos. Fica com Deus, hein? Segue aí no canal, Nilson Paparazzo. Pessoal, quem não é inscrito no canal, se inscreva aí, ó, no canal. Acione o sininho da notificação e deixe o like. O like é muito importante para o crescimento do canal. Beleza? Valeu. Fui. Aqui na praça, direto para a de Rui Dinha Nova. Natal, Rio Grande do Norte. Fui. Valeu, galera. Dei. Não se esqueça, galera. Respira o Derlan, viu? Vou deixar o link aí do Pix. Quem quiser ajudar. Para o Derlan de Moraes. Um dos YouTube mais top do Brasil aí, ó. Respira o Derlan. Valeu. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.